Adivinha a cor dos personagens. Fala galera do Curioso Quiz, que tal testar suas habilidades de atenção? No vídeo de hoje vocês terão que adivinhar a cor correta dos personagens. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Que cor está faltando? Acertou! Quem respondeu letra B? Número 2. Qual é a cor que está faltando? Acertou! Quem respondeu letra A? Número 3. Adivinha a cor correta? Número 4. Acertou! Quem respondeu letra C? Número 4. Que cor está faltando? Acertou! Quem respondeu letra C? Número 5 Qual é a cor que está faltando? Cortou, quem respondeu letra B? Número 6 Adivinha a cor correta? Acertou, quem respondeu letra A? Número 7 Que cor está faltando? Acertou, quem respondeu letra C? Número 8 Qual é a cor que está faltando? Acertou, quem respondeu letra B? Número 9 Adivinha a cor correta? Número 9 Acertou, quem respondeu letra A? Número 10 Que cor está faltando? Acertou, quem respondeu letra C? Número 11 Qual é a cor que está faltando? Acertou, quem respondeu letra B? Número 12 Acertou, quem respondeu letra A? Adivinha a cor correta? Acertou, quem respondeu letra A? Número 13 Que cor está faltando? Acertou, quem respondeu letra B? Número 11 Acertou, quem respondeu letra A? Qual é a cor que está faltando? Acertou, quem respondeu letra B? Número 15 Adivinha a cor correta? Acertou, quem respondeu letra C? Número 16 Que cor está faltando? Acertou, quem respondeu letra C? Acertou, quem respondeu letra A? Número 17 Qual é a cor que está faltando? Acertou, quem respondeu letra C? Número 18 Acertou, quem respondeu letra C? Adivinha a cor correta? Acertou, quem respondeu letra A? Número 19 Que cor está faltando? Acertou, quem respondeu letra B? Acertou, quem respondeu letra B? Número 20 Qual é a cor que está faltando? Acertou, quem respondeu letra B? Acertou, quem respondeu letra C? Adivinha a cor correta? Acertou, quem respondeu letra C? Número 22 Número 22 Que cor está faltando? Acertou, quem respondeu letra A? Número 23 Qual é a cor que está faltando? Acertou, quem respondeu letra A? Acertou, quem respondeu letra A? Número 24 Adivinha a cor correta? Acertou, quem respondeu letra B? Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Acertou, quem respondeu letra B? Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo.